DJ Digo Beat, só material, só material, só material E aí DJ Teteu, é um brabo da putaria, é um brabo da putaria, putaria, putaria E nós na onda da maconha, lá na onda da loló E nós na onda da maconha, lá na onda da loló Hoje tu leva uma coça dos amigos da boca Hoje tu leva uma coça dos amigos da boca Hoje tu leva uma coça dos amigos da boca DJ Digo Beat, só material, só material, só material, só material E aí DJ Teteu, é um brabo da putaria, é um brabo da putaria, putaria, putaria E nós na onda da maconha, lá na onda da loló E nós na onda da maconha, lá na onda da loló Hoje tu leva uma coça dos amigos da boca Hoje tu leva uma coça dos amigos da boca Hoje tu leva uma coça dos amigos da boca Na base nós vamos foder, nós vamos meter Sem compromisso, vamos se envolver Sem compromisso